Parece que te dizem, te amaram, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobado, me deixo confessar, me deixo afobar. Pode ser engraçado, se tens um novo amor. Me vejo outro lado, te amo, te amo. Parece bolero, te quero, te quero. Dizer que não quero, teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Amém. 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 Amém.